Voltamos e eu tenho um recadinho agora pra você que adora três coisas. Comprinhas de farmácia, praticidade e preço baixo. Já conhece o e-commerce das farmácias paguem menos? Gente, só aqui você encontra a maior variedade de produtos com os menores preços do mercado e o melhor. Sem sair do conforto de casa. Isso sim é praticidade, hein gente? Então não espera mais. Acesse agora o nosso site e já garanta todos os produtos que você adora.